Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos que nos acompanham nesse momento. Senhor presidente, ontem olhava os jornais e principalmente a capa do jornal Estadão e lá tinha a foto principal, mostra a fila de caminhões e diz a rota da soja. É uma foto impressionante, mas é o cotidiano dos matogrossenses. E talvez seja já até cansativo a minha fala aqui a respeito de Mato Grosso, a respeito da necessidade de estradas para o Estado de Mato Grosso. E por que eu tenho feito? Porque não se trata só da parte econômica, se trata da quantidade de vidas que se perde na BR-364, na BR-163. Cito, por exemplo, o caso de Lucas do Rio Verde, onde recentemente morreram pessoas muito queridas da cidade. E não é um fato isolado. Constantemente morrem pessoas de Rondonópolis, de Pedra Preta, de todos os municípios que circundam aquelas rodovias. Isso acontece muito porque o tráfego de veículos que carregam 70, 80 toneladas de carga se mistura com o tráfego mais leve e isso é uma receita letal. E por isso foi definido que aquela BR seria duplicada. E aqui a gente tem que dizer que foi concessionada, ali as pessoas pagam pedágio e já era para ter essa rodovia duplicada. Pois bem, mas continua a mesma dificuldade. E por que continua? Porque o Banco Nacional de Desenvolvimento decidiu não repassar o dinheiro que resta para o término daquela rodovia. E agora a coisa piorou. Piorou porque, ao não ser aprovado, ao caducar aquela medida provisória a 800, se tiver que fazer outra licitação, o valor do pedágio vai aumentar, aquela concessão vai ter que ser extinta, fazer uma nova concessão e novamente os matogrossenses ficarão sem rodovia talvez por mais 3, 4 anos. 3, 4 anos não, vai mais uns 10, porque até fazer a licitação vai uns 3. Até duplicar, sabe lá, Deus, quando isso acontecer. Mas tem uma solução. Basta que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, compre o seu papel. Libere o dinheiro que precisa para ser duplicado a rodovia. Porque nada impede que o faça. Nós já tivemos reuniões em todos os locais onde diziam que havia gargalos. Me disseram que era o Ministério Público que impedia que o dinheiro saísse para o Estado de Mato Grosso. Me disseram que era o Ministério Público. Fui até a doutora, a procuradora Raquel Doge. Ela nem sabia do que se tratava, senador Paulo Paim. Nem sabia do que se tratava. Então tem muita gente usando o Ministério Público para dizer que é o Ministério Público que está travando. Aí não era mais o Ministério Público, não é o Tribunal de Contas da União. Pois bem, vamos ver então o Tribunal de Contas da União. Fomos ao Tribunal de Contas da União. Fomos à Presidência da República, ao Ministério dos Transportes e estamos esperando agora a resposta. Mato Grosso precisa daquela rodovia. E não é só Mato Grosso. Depois da divisa com Mato Grosso tem o Pará. As obras estão caminhando porque elas têm um escoamento e vão até os portos. E a mesma rodovia que se usa para escoar soja, milho e os outros produtos, é a mesma que se usa para o cidadão normal usar. Nós não podemos mais perder tantas vidas. É 50 mil pessoas que morrem no trânsito, é 60 que morrem de mortes, morrem assassinados. Não tem nenhuma guerra matando tanto. E por quê? Porque alguns técnicos decidem, através de suas escrivaninhas, que as coisas têm que ser assim. Nós, parlamentares, somos eleitos. Vamos todo final de semana aos municípios e acompanhamos a dificuldade da população. Municípios que às vezes estão sem água, sem estradas. E que depositam toda a esperança nesses representantes. Os lá do Rio Grande do Sul, no senador Paulo Paim, na senadora Ana Mélia, no senador Lazier. Os de Mato Grosso, no senador José Medeiros, senador Hélio Fagundi, senador Cidino, os deputados. E nós viemos para cá e vamos atrás de resolver esses problemas. Fazemos reuniões, às vezes com o presidente da República. Tudo acertado e você fala, agora vai. De repente, um papel. Com o parecer de três linhas. De alguém que não tem compromisso mínimo. Que ele não viu, não sabe. E não está nem aí para saber a dificuldade de uma comunidade. Não quer saber se Pontal do Araguaia, lá no Mato Grosso, está nesse momento toda a população sem água. Não quer saber se está morrendo pessoas na BR-163, na 364. Não. Não quer saber se tem atoleiro na 242. Ou simplesmente toca uma caneta. E há poucos dias, repito aqui, eu perdi a paciência ali na Casa Civil. Alguns dizem que não fui tão elegante com a presidenta do IBAMA. Eu creio que não se tratou de falta de elegância. Se tratou de dizer o que precisa ser dito. Porque nós não estamos aqui para sermos elegantes. Nós não estamos aqui para sermos bonitinhos ou condescendentes com nada. Nós estamos aqui para representarmos os nossos Estados. E cada parlamentar aqui é um advogado do seu Estado. E nem sempre o advogado, no exercício da sua função, ele tem que só falar, só passar a mão na cabeça, não. O advogado, ele tem que, acima de tudo, atender os interesses do seu cliente. E aqui, no exercício do mandato, nós somos os legítimos defensores dos nossos Estados. E no exercício dessa defesa do Estado de Mato Grosso, é que, falei para a presidenta do IBAMA, a senhora precisa deixar o cargo. E continuo dizendo, ministro Zequinha Sarney, o senhor precisa reciclar a sua equipe. O senhor precisa tirar a sua presidenta do IBAMA e colocar alguém que se preocupe com pessoas, que se preocupe com gente e menos com as filigranas das leis e regulamentos. Senador Medeiros, então o senhor está defendendo que não seja cumprida a lei? Não, muito pelo contrário. A lei foi feita para regular. A lei foi feita para servir as pessoas. A lei foi feita para o bem da humanidade. Não, para fazer o mal. E essa, vou colocar aqui entre aspas, lei que a presidenta do IBAMA está alegando, ela está causando mal ao Estado do Mato Grosso. A BR-242, senador Paulo Paim. Há quase oito anos, há quase oito anos, foi feita a liberação pelo órgão ambiental do Estado e as obras já iam começar. Na época, o presidente Dilma, já dinheiro aportado na conta e todos os matogrossenses felizes, porque era a única rodovia transversal que havia, a BR transversal que ia ter no Estado. Praticamente a única. início das obras vem uma ação do Ministério Público. Não pode fazer porque esse licenciamento foi feito pelo órgão ambiental do Estado e isso deve ser feito pelo IBAMA. Pois bem, parou-se tudo. Entra na justiça o DENIT e a justiça entende. Não importa a cor do gato, contanto que casse o rato, já foi feito o licenciamento ambiental, é isso aí e pronto. Mas aí vai começar a obra. Quando vai começar a obra, quem entra na justiça, sai lá das profundezas do inferno, o IBAMA e embarga a obra. Acertadamente, a Procuradoria da União falou, para aí, dois órgãos do governo brigando entre si, DENIT e IBAMA, retira-se a ação e os dois órgãos chamam para conversar. Então, o que acontece? Chama o IBAMA e diz, olha, o DENIT tem que fazer a obra. O IBAMA, então, alega, mas isso aqui tinha que ser nós que fazemos e tudo bem. Não, vocês vão fazer o licenciamento. Aproveita-se o que o Estado já fez e o pessoal do IBAMA ladinamente, sordidezamente e todos os mentes que possível disseram, mas é preciso fazer algumas adequações. E o pessoal do DENIT responde, tudo bem, o que precisar fazer de adequação, a gente faz. E saíram dali, encerra-se a ação. Bom, então vai começar a obra. Não, mas aí começa. Pede-se um papel para o DENIT, demora um mês. Pede-se outro papel, demora outro mês. E as coisas foram andando. Trocou-se o governo, trocou-se o presidente do IBAMA. Quando é agora, recebemos a notícia da presidente do IBAMA dizendo o seguinte, tem que começar todo o processo novamente, vamos começar todo o processo novamente porque já venceu. Tem que ser agora o IBAMA, então vamos fazer novamente EIA RIMA, vamos fazer tudo novamente. Dane-se Mato Grosso, dane-se a população de Mato Grosso, as favas com esses representantes que estão aí todo dia pedindo, as favas com o ministro da Casa Civil que pede que isso seja resolvido, as calendas com o pedido do presidente da República porque o que vale aqui é o parecer do técnico que foi pedido pela presidente do IBAMA. E aí, meus irmãos, serão mais oito anos de atoleiros, serão mais oito anos de uma rodovia esperando, sabe o quê? Gastar milhões que poderiam ser gastos na saúde ou mesmo na concepção da obra com papel. E sabe por que tudo isso? Porque a rodovia passa a 40 quilômetros de distância de uma aldeia, então precisa, além disso, precisa de liberação também da FUNAI, precisa de papel, 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 papel para satisfazer essa gente. Então, presidente do IBAMA, esses dias me disseram, senador, olha que ponto chegamos, não seria o caso de fazer uma comitiva e ir lá se retratar com a presidente do IBAMA? Eu falei, como é que é? se retratar? Um órgão que tem massacrado o Estado, e eu não digo que é todos, aqui eu faço exceção com os servidores. Essa senhora, no Código Florestal, ela é funcionária da Câmara, ela já tentou prejudicar estados como Mato Grosso com suas ideias e agora está no coração, está nas entranhas do Ministério do Meio Ambiente. ministro Zequinha Sarney, não é possível. Não é possível que o senhor toque o Ministério com esse nível de travamento. Não é possível, presidente Temer, que a gente toque um país com pessoas que querem travar nesse nível. E o nível de dissimulação é uma coisa impressionante. Você vai conversar com essas pessoas, você vai falar, não, isso aí não era da minha época, isso foi da época do governo Dilma. Mas elas estão endossando tudo o que foi feito na época pelas pessoas. Vem jogar a culpa, tudo, isso aí foi da época do governo Dilma, mas fazendo, apoiando e se deliciando com tudo o que foi feito. Sendo que tem autonomia para fazer as coisas. Nós combinamos recentemente, combinamos recentemente na mesa do ministro Maron. O ministro falou, presidente, é possível que a senhora converse com o Ministério Público, que a senhora veja o que é possível fazer? É possível, mas eu vou ver, eu estou vendo a linguagem corporal. Presidente Paim, eu trabalhei 23 anos mexendo com malandro. E eu aprendi, com essas pessoas, não é o que elas dizem, é a linguagem corporal. é a linguagem corporal. Estou chamando ela de malandra, não. Estou dizendo que eu fiquei observando. Estou dizendo que eu tenho essa habilidade de ler nas pessoas, porque trabalhei a vida inteira nisso. Desde o momento que chegamos na reunião que eu estou vendo ela se coçando na cadeira e incomodada com a questão da rodovia. O ministro está falando alguma coisa e eu estou vendo ela querendo espirrar. Bom, eu falei, ministro, estamos perdendo tempo com essa senhora aqui. Ela não vai fazer o que estamos pedindo. Mas, dito e feito, daqui uns dias vai ser publicado o parecer. Eu já estou sabendo porque eu acompanhei. Eu já saí dali na cola dela. Eu sabia. Ela não fez os pleitos que foram combinados ali e já provavelmente mandou um técnico porque eu já estou sabendo do parecer do técnico. O parecer é o seguinte, não vai fazer. A rodovia vai ficar emperrada. Sabe por quê? Porque a presidente do Ibama quer. Então, os matogrossenses saibam nesse momento que está sendo emperrado, que pessoas continuam morrendo, que pessoas continuam sofrendo porque uma burocrata quer. Mas sabe de quem é a culpa? Do governo passado. É do governo passado. Isso é o pior tipo de gente que tem. Porque eu gosto de gente que assume. Não, eu sou eu. Eu não quero que faça assim porque minha ideologia é assim. Mas não. Nem coragem de assumir a ideologia tem. Tivesse a coragem de dizer, olha, eu entendo assim, eu acho que a rodovia não devia ser... Não, é o governo passado. Eu não estava aqui. E eu falei para ela e repito aqui, se demita. Vá para outro lugar, mas não fique emperrando os estados. BR 319. Lá no norte. Eu queria que essas pessoas se levantassem daqui de Brasília e fossem visitar Amazonas, o Acre, Rondônia, para saber esses brasileiros que saíram da região sul, do Nordeste, e que foram para esse Brasil abrir, desenvolver, e o Brasil, só esse Brasil que é por causa desses brasileiros que tiveram a coragem de desbravar. Aí esses brasileiros estão lá, tem uma rodovia já pronta, há 40, 50 anos. Aí precisa reformar a rodovia, porque a rodovia está deteriorada. Precisa fazer uma faixa adicional. O Ibama começa a fazer, o DENIT começa a fazer. Vem a turma da Dona Silvia aqui, da Dona Sofia, e multa o Ibama. Não pode fazer a rodovia. Não pode fazer a rodovia. Por quê? Porque precisa gastar alguns milhões com antropólogos, com não sei o quê, com papel. Então não pode. Fica parado aí mais 10 anos enquanto a gente faz todos esses negócios. Isso é para dar importância à aquele entorno, àquela burocracia que existe. Isso não pode. O Estado não pode ser atrapalhador dessa forma. O Brasil não pode pagar esse preço. Nossos concorrentes devem dar risada pelo mundo. às vezes eu via algumas conspirações e dizem que órgãos como a FUNAI, como o Ibama, vivem aparelhados por ONGs. E eu chego a pensar, é até possível que se eu fosse um país estrategista, eu financiaria algumas ONGs mesmo para incentivar esse tipo de coisa, porque isso trava um país. Isso trava um país. com o manto de proteger o meio ambiente, eu travo o país. Porque se tem uma estrada que está há 50 anos funcionando, possivelmente alguma coisa que tivesse que degradar, já degradou. Mas se eu vou fazer a rodovia, não. Aí precisa gastar milhões e anos, décadas, para poder fazer. Então isso é impossível de se tolerar. E lá no Estado, de Mato Grosso, as pessoas já estão perdendo a esperança com esse tipo de coisa. Eu confesso que eu não sou daquele tipo de parlamentar de quanto pior melhor. Faço um embate político aqui, mas quantas vezes, mesmo no governo da ex-presidente Dilma, me reuni aqui com o senador Cristóvão e atravessamos a rua para se propor, para a gente fui em órgãos, eu não tinha dificuldade... Sou testemunha porque fui convidado aí com você, só não fui porque eu tinha um debate na comissão. O dia que vocês foram, vocês me convidaram inclusive para ir lá dar sugestão à presidente. Exatamente, senador Paim. Então, assim, porque nós somos aqui, acima de tudo, representantes do país, mas tem gente que senta atrás de uma mesa e se sente presidente da República. Tem gente que senta atrás de uma mesa e ele fala isso não pode e, diante da sua vaidade, ele quer travar o país. pode vir a ordem do presidente, pode ser quem for, mas não funciona. Então, e parece que temos visitas aqui na senadora Paim. Temos... Se quiser, pode anunciar e repetir. Chegou a minha, agora na mesa, na informação, são do ISBT, Programa de Estágio e Jovens Aprendiz. Sejam bem-vindos. Vos cumprimentos pela caminhada de vocês. Esse que está na tribuna é o senador Medeiros, um senador que tem posições muito claras, muito firmes e nem sempre outros setores concordam, mas assim que se constroem os caminhos. Esse depoimento que ele deu é verdadeiro. Na época da presidenta Dilma, fizeram uma reunião de parlamentares suprapartidariamente para ir contribuir com sugestões à presidenta. Inclusive, reafirmo me convidarem. Nós aqui, entendemos nós e ele vai avançar nesse debate, que a democracia e a caminhada se faz assim. Tem que ter oposição como tem que ter situação e no debate a gente procura avançar para o bem do povo brasileiro. Senador Medeiros. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Mas também eu ouso falar agora senador Paulo Paim da questão da segurança pública. Mato Grosso, depois que a aeronáutica passou e foi aprovada a lei do abate, onde os aviões que vinham com tráfico e com armas, a aeronáutica passou a ter autorização para o abate desses aviões, o tráfico passou através de rodovias. Em Mato Grosso, que apreendia às vezes um quilo, dois quilos, agora é comum aprender toneladas de cocaína. Nos últimos cinco meses foram quatro toneladas de cocaína que a Polícia Rodoviária Federal aprendeu. Vários fuzis, milhares de munição para ponto 50, fuzis, metralhadoras. Então, o que se percebe é que essa ação no Rio de Janeiro, ela é importante, mas ela vai ter mais sucesso se, ao mesmo tempo, tiver um enfrentamento nas fronteiras. E eu queria aqui, de pronto, parabenizar o ministro Raul Jugma pela forma firme como vem conduzindo esse assunto. Eu não tenho dúvida de que ele será sensível, eu já disse aqui recentemente, de que é preciso ampliar, colocarmos pessoas para combater o tráfico no atacado. Porque depois que chega em Minas Gerais, depois que chega em São Paulo, em Porto Alegre, nos grandes centros, aí fica muito mais difícil. Mas no momento que o Brasil passar a ter uma política de usar a Receita Federal e usar as fronteiras para asfixiar esse tráfico, a coisa vai ficar mais difícil. Porque lá no morro, depois que está, eles já estão em casa. E aí eu queria também fazer um destaque aqui. Isso foi amplamente discutido naquele filme Tropa de Elite, mas é que teve um depoimento daquele delegado, hoje ele mora, acho que no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, era Hélio Luiz, ele já foi delegado-geral da Polícia Civil no Rio de Janeiro, e ele falava antes de nos preocuparmos com os bandidos, temos que nos preocupar com os mocinhos, porque são os mocinhos que sustentam esse tráfico, são os mocinhos que vão com carros de luxo comprar droga lá na favela. E essa mesma gente que faz discurso de paz, que faz discurso pela não violência, que financia aquela mortandade lá nos morros do Rio, nos bairros de São Paulo, nos bairros de Belo Horizonte. Então, essa discussão precisa ser feita, porque o foco está só lá na quem está com fuzil, mas a sociedade precisa fazer uma autocrítica. Não adianta fazer a marcha pela paz e, ao mesmo tempo, ser um consumidor voraz de cocaína, porque está financiando. senador Paulo Paim, eu tenho feito uma discussão insistente e até fui muito contra a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública e espero que ele seja extraordinário, que em breve possa voltar ao Ministério da Justiça. Fiz críticas contundentes aqui ao Ministro da Justiça na época, não pessoais, mas por ele deixar-se esfacelar um Ministério que é o mais tradicional da República, o que é o Ministério da Justiça. Mas tudo bem, foi criado, não falemos mais disso e desejamos boa sorte ao Ministro Raul Júgma, que chegou mostrando coragem, mostrando atitude. Mas é preciso mais, Ministro, não da sua parte, talvez do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda. Eu cheguei a fazer de próprio punho com mais alguns amigos um projeto de segurança nas fronteiras, um rascunho. E na época decidi não apresentar para o Ministro da Justiça porque ele é um magistrado, não era um, não estava ali com o Ministro, eu vi que as coisas não andam com ele. eu não sei se por vaidade, mas eu sinto que, em que pese todo o respeito que o parlamentar chega ali, mas eu sinto que rola um certo preconceito contra essa Casa. Aliás, tem muita gente na República que tem preconceito contra os parlamentares, senador Paim. Eu não sei se pelo que é definido na mídia, eu não sei porquê, mas parece que o voto para essas pessoas não tem muita importância. o que não me diminui em nada, vou bater em outras portas. Mas o que é que ocorre? Rascolhemos um projeto e ele diz, ele trata justamente do combate nas fronteiras, por todos os lados, tanto com o Exército, tanto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com as Polícias Estaduais. E uma preocupação que tenho tido é que as nossas aeronaves, principalmente as de combate policiais, elas são verdadeiras cascas de ovos, casca de ovo. Ontem mesmo, um helicóptero foi alvejado, o senador Paulo Paim, nos morros do Rio, teve que, não aconteceu uma tragédia por milagre, mas o helicóptero foi abatido, ele teve que pousar. Por quê? A lataria do helicóptero desse é mais fina do que desses automóveis que a gente usa, não são blindados. E, em viagem aos Estados Unidos, numa missão que fui da ONU, vi uma, em cartes de uma feira sobre equipamentos policiais e foi daí que trouxe essa ideia da gente poder equipar as nossas polícias com equipamentos de guerra mesmo, equipamentos blindados para que os nossos policiais possam ter segurança de sobrevoar. Porque nós não estamos tratando com um crime normal. eu tenho dito nós estamos tratando e atuando em zona de guerra. As armas que têm sido apreendidas nem o Exército brasileiro tem e a população está a mercei. E por isso, e já me encaminhando para o final, é que coloquei um projeto aqui que tem sido polêmico, apelidaram essa lei de lei do abate, mas não é uma lei do abate, é o projeto 352, projeto de lei do Senado 352, que ele trata o seguinte, de criar nas polícias, de criar no Exército setores de elite, atiradores de elite, que possam em missões extremamente pontuais, terem atiradores que possam, os famosos snipers, mas que a polícia também possa ter presunção de inocência, presunção de legítima defesa ao atuar nessas zonas de conflito, porque não é possível que as nossas forças fiquem amedrontadas de enfrentar bandidos com armas de guerra, com medo de que o Ministério Público vá fazer que nem fez aqui em Brasília, o sujeito assaltou um veículo, na abordagem ele puxa uma arma, picota duas vezes por uma ação divina, a munição não foi deflagrada, foi quando o policial atirou e matou. O policial atirou e matou, o que é que o promotor fez? Denunciou ele por homicídio doloso, por homicídio doloso, dependendo, ele podia pegar de 12 a 30 anos, e se ele tivesse levado aquele tiro, que a munição não saiu, que a arma lencou, vamos dizer assim, no ditado popular, o que é que tinha acontecido com esse bandido? Provavelmente já estaria solto. Então, o Brasil está invertendo as coisas, eu estava vendo esses de uma reportagem, no carnaval agora, para ver como é que as coisas estão invertidas, está um sujeito trabalhando lá de madrugada num posto de gasolina, trabalhando, entra uma horda de pessoas, começam o negócio lá e começam a agredir, chute, ponta-pés, o rapaz atira. Por infelicidade, por uma, morre duas pessoas. Realmente é uma tragédia. Mas eu pergunto, com aquele tanto de gente chutando aquele moço, será que ele escaparia? Será que ele escaparia? Ele estava quieto lá no trabalho dele, um frentista, dezenas de pessoas chegam chutando o rapaz, talvez bêbados, não sei o quê. Não, está sendo tratado pela mídia como um assassino, um bárbaro assassino que atirou em pessoas. O sujeito está de madrugada trabalhando, entra hordas de pessoas, chute, ponta-pés, você vê ele rolando no chão e chute, 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 o que é que iam fazer? Se ele tivesse morrido, provavelmente ia falar briga, imposto de gasolina, mata, ia ser essa linha assim. Ele estava armado e se defendeu? Não, é crime se defender no Brasil. Morreram dois, é uma pena, mas o que é que esses dois foram fazer de madrugada, chega lá para abastecer e, abastecer não, não foram nem se abastecer, era só arruaça mesmo que eles estavam fazendo. Então, nós estamos criando uma cultura aqui que a polícia não pode agir, o cidadão não pode se defender, nem tanto ao mar nem tanta terra, nós não podemos permitir que as armas sejam vendidas junto com as garrafas de cachaça no boteco, não se pode permitir uma coisa dessa, mas também nós não podemos viver nos extremos, não podemos viver na era dos extremos. E é isso que temos defendido aqui, precisamos chegar a um consenso, a um meio termo, aonde que as pessoas de bem, aonde que as pessoas que procuram possam ter segurança. Não é possível que o cidadão trabalhe o dia inteiro e chegue em casa, ele fique preocupado se vão roubar a lâmpada, se vão roubar a bicicleta que está do lado de fora, porque quem manda é bandidado, ele já tem a chave do, o Estado só tem a chave do presídio hoje. Quem manda são as facções, que história é essa de facção? Não dá para lutar com facção, com ramalhete de flores, tem que ser a força bruta do Estado. É para isso que nós resolvemos viver em comunidade? Eu acho que o Jean Jacques Rousseau, que desenvolveu ali a teoria do Estado, que discorreu muito bem sobre isso, ele deve se revolver no túmulo para ver o que nós estamos virando. Porque a principal função do Estado é dar segurança ao cidadão. Foi por isso. Nós não vivíamos em Estado, a gente vivia em tribos, um para cá, outro para lá. Mas com medo da violência, vamos viver todos juntos, vamos viver todos juntos para nos proteger. Vivemos todos juntos e agora vivemos todo mundo junto, preso dentro de casa. Por que não? A gente não pode agir contra um bandido porque ele, coitado, ele é uma vítima, ele é só uma vítima. Aí dá-lhe, servente de pedreiro morrendo, pedreiro, todo mundo de bem morrendo, se lascando e essas vítimas nos matando e a gente não pode reagir. é pena de morte? Não, não é pena de morte, mas temos que reagir. Se ele for preso, ele tem que ficar preso, tem que ter eficácia da pena. Essa história aqui no Brasil se condena a 300 anos, dois anos depois está o sujeito na rua. Vai criando uma sensação de que as coisas não funcionam. Mas é incrível como não funciona, como não funciona para o bandido. Porque quando é um cidadão de bem que se enrola com alguma coisa, olha como a lei funciona para o cidadão de bem. Funciona que é uma beleza. Eu não entendo. Esses dias aconteceu um fato lá no meu estado, o sujeito matou lá, foi ver, ele tinha não sei quantos assaltos, não sei quantos homicídios, não sei quantas mortes. E aí a gente se perguntava, gente, como é que esse sujeito está solto? Não, ele foi solto há poucos dias. E aí a gente vê quando uma pessoa de bem por um infortúnio da vida, ele discute com um, acaba matando alguém ou acontece alguma coisa na vida dele, ele realmente vai preso, fica lá preso. Mas o bandido não fica preso nesse país, eu não sei o que acontece. Ele entra e sai da cadeia, entra e sai da cadeia. Eu trabalhei 23 anos na polícia, já vi bandido sair antes da polícia, da delegacia. Você está preenchendo os papéis, mas está saindo. É porque... Então nós precisamos realmente reformar essa nossa legislação aqui, e realmente mudar a cultura. O país tem que começar a ser um país para o que preste. Certa feita, eu perguntei quando eu fazia direito, senador Paim, falei, mas e a vítima? O professor falou, ele era um juiz, falou, a vítima só serve para atrapalhar. O direito não foi feito para a vítima. O Código Penal não foi feito para a vítima. Falei, como é que é, professor? Ele falou, não, 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 Medeiros, não fique preocupado com a vítima. A vítima não existe no Código. O que existe aqui é um cabedal de leis dizendo que quem descumprir, a pena é essa. Mas não existe a figura de vítima aqui. Nós não tratamos de vítima no direito. Eu falei, mas e a verdade? Ele falou, não confunda direito com verdade. A verdade é a dos altos. E isso o cidadão de bem ele não consegue pôr na cabeça. Desde lá da lei trabalhista, o cara não consegue pôr na cabeça que as leis que criamos ela não vai ser para servir a verdade ou para servir que vai se criando uma verdade processual. Nós precisamos mudar isso. As pessoas não aceitam. O cidadão, ele pode ser analfabeto, mas verdade para ele é verdade. Não é essa história que vai se criando, que um advogado cria aqui, outro cria ali e aí se cria uma construção. Que coisa é essa? Então, essas discussões, essas reflexões nós temos que fazer assim sob pena de nos degradarmos, sob pena do tecido social se esgarçar, dele não prestar mais para nada e aí da sociedade deixar de acreditar em tudo e em todos. E aí é a barbárie. Já não basta a parte política que as pessoas já não estão acreditando mais. Mas nós precisamos fazer esse resgate. E esse resgate vem por essa questão dos valores. Essa questão de que tem que ser respeitado os valores dessas pessoas, tem que ser respeitado o sentimento dessas pessoas e tem que ser respeitada a lógica. E é por isso que eu pego lá desde o ambiente, desde a questão do meio ambiente, que o cidadão não consegue entender por que uma rodovia fica oito anos servindo só à burocracia. Ele não consegue entender essa lógica. Como é que o bandido está solto e eu estou preso dentro de casa? Como é que eu estou numa rodovia aqui que não funciona porque simplesmente a presidente do Ibama tem lá suas vaidades? Por que o meu país anda desse jeito todo parecendo caranguejo? Anda de lado e para trás sempre? E por que tem nações que simplesmente andam? Veja bem, como é que nós podemos competir no cenário internacional com esse tipo de coisa? Não vira. Então, sem querer ser azedo numa sexta-feira em que geralmente a gente faz debates aqui, eu tinha que puxar essas reflexões porque sei que o Estado de Mato Grosso não é uma ilha isolada nesse sentimento. É simplesmente uma pequena amostra desse todo do Brasil que está travado, que já não aguenta mais esse tipo de situação. E aí, repito, finalizo dizendo, presidente Michel Temer, dê uma olhada em dois órgãos, FUNAI e Ibama. FUNAI fala em nome da BR-174. Fala em nome dos travamentos que tem acontecido e se fosse aqui para citar nome dos funcionários que está travando lá todas as rodovias e não sou eu que estou falando, os índios estão revoltados lá porque não saem. Tem índios em Campinápolis passando fome, presidente Michel Temer, porque aqui na FUNAI é outra coisa que estão preocupados, não são com índios. Então, o senhor precisa olhar com carinho ali, se possível trocar, se precisar trocar, troca, faz que nem Raul Júgman chegou, chega trocando. E a outra é o Ibama, não é possível que os estados brasileiros fiquem à mercê de tecnocratas. Dito isso, ministro Raul Júgman, boa sorte e seu trabalho até agora tem sido irrepreensível. Muito obrigado, senhor presidente. presidente.